Festival de Pipas na Colônia de Férias no Parque Lagoas do Norte. O Parque Lagoas do Norte foi palco do sétimo Festival de Pipas. O evento marca o início da Colônia de Férias do Parque. O momento é marcado por descontração, reunindo pessoas de todas as idades. É o caso do Sr. José Newton, que ao lado da esposa e do neto, voltou a ser criança. A semana toda trabalhando, muitas tarefas, muitas atribuições. Chega um final de semana desse, o neto pede para vir um evento desse e a gente tem que obedecer. Quando a gente está ficando com uma certa idade, o neto praticamente manda na gente. E aí eu vim com o maior prazer. Estou muito satisfeito de estar aqui ao lado dele e minha esposa participando desse evento. A Colônia de Férias já é tradicional no Parque Lagoas do Norte. Na sétima edição, além do Festival de Pipas, crianças e jovens entre 6 e 14 anos vão poder praticar handball de areia, futebol de campo, tênis de mesa, voleibol e atletismo. É o quarto encontro de Pipas e a sétima Colônia de Férias do Parque Lagoas do Norte. É uma interação. A gente vê isso com bastante otimismo, porque a Prefeitura de Teresina se demonstra mais próxima ainda da comunidade. Quando nós idealizamos essa colônia de férias, nós queremos, acima de tudo, fazer com que a criança possa despertar esse lado lúdico, esse lado da brincadeira e esse lado também do despertar pela preservação ambiental. Legenda Adriana Zanotto